Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. Aleluia. Devagar vai o sol se escondendo, desde os montes, o campo e o mar, mas renova o presagio da luz, que amanhã vai de novo brilhar. Luz, porta-aça, admirando o monto, pelo qual generoso Senhor, destes três ao transcurso do tempo, alternância de sombra e fulgor. Quando renão os céus no silêncio, e negrina o vigor para lhe dar, Sobre o peso das trevas à noite, nosso corpo ao descanso convida. De esperança e de fé penetrados, saciados do sangue Senhor, de alegria na glória do vento, que é do Pai o eterno esplendor. Este é o sol que jamais tem o caso, que também o nascer desconhece, Canta a terra em seu brilho envolvida, pelo céu em fulgor resplandece. Canta a terra em seu brilho envolvida, pelo céu em contas de tesouros. Canta a terra em seu brilho envolvida, e, a terra em sua brilho envolvida, Canta o novo nos séculos a mim. Vosso Saber É por demais maravilhoso, ó Senhor Senhor, Vós me saudais e conheceis Sabeis quando me sinto ou me levanto De longe me traz meus pensamentos Percebeis quando me dito e como eu ando Os meus caminhos, Vós são todos conhecidos A palavra nem chegou a minha língua E já, Senhor, a conheceis inteiramente Poder trazer pela frente, minha vez Puseste sobre minha versão Esta verdade é por demais maravilhosa É tão solime que não posso compreendê-la Em que lugar me ocultarei de Vosso Espírito? E para onde fugirei de Vossa face? Se eu subir até os céus, ali estás Se eu descer até o abismo, estás presente Se a aurora não prestar as suas asas Para voar e habitar no fim dos mares Mesmo lá vai me guiar a Vossa mão E segurar-me com firmeza a Vossa Mestra Se eu pensasse a escuridão Vinha esconder-me E que a luz ao meu redor se faça a noite Mesmo as tremas para vós não são escuras A própria noite resplandece como o dia E a escuridão é tão brilhante como a luz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre a mim Posso saber É por demais maravilhoso, ó Senhor Eu, o Senhor, vejo mais íntimo e conheço os corações Recompenso a cada um conforme as obras realizadas Fostes vós que me formastes as entranhas E no seio de minha mãe, vós me desestes Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor Porque de modo admirável me formastes Que prodígio e maravilha as vossas obras Até o mais íntimo, Senhor, me conhecês Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis Quando eu era modelado ocultamente Era formado nas estranhas subterrâneas Ainda em fome, os vossos olhos me olharam E por vós foram previstos os meus dias Em vosso livro estavam todos anotados Antes mesmo que um só deles existisse Como insondáveis são os vossos pensamentos Incontável, ó Senhor, é o seu número Seus contos serão mais que os grãos de areia Se chega ao fim ainda falta conhecê-vos Senhor, sondai-me, conhecê-me, meu coração Examinai-me e provai meus pensamentos Vede bem, senão estou no mau caminho E conduzi-me no caminho para a vida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Eu, Senhor, vejo o mais íntimo E conheço os corações Recompenso a cada um conforme as obras realizadas Em Cristo é que tudo foi criado É por Ele que subsiste o Universo Temos graças a Deus Pai Onipotente Que nos chama a partilhar na sua luz Da herança a seus santos reservada Do império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de seu Filho Para o reino de seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados remissão pelo seu sangue O Deus o Invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados, potestades Por Ele e para Ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por Ele que subsiste o Universo Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo É o princípio primogênito entre os mortos Afim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitasse no seu Cristo inteiramente Aprove-lhe também por meio dEle Reconciliar consigo mesmo as criaturas Pacificando pelo sangue de sua cruz Tudo aquilo que por Ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Em Cristo é que tudo foi criado É por Ele que subsiste o Universo Para saber que o conhecemos Vejamos se guardamos os seus mandamentos Quem diz Eu conheço a Deus Mas não guardo os seus mandamentos É mentiroso E a verdade não está nele Naquele porém que guarda a sua palavra O amor de Deus é plenamente realizado O critério para saber se estamos com Jesus É este Quem diz que permanece nele Deve também proceder Como ele procedeu Protegei-nos, Senhor Como a pupila dos olhos Protegei-nos, Senhor Como a pupila dos olhos Guarda e nos defendem-nos Sob a vossa proteção Como a pupila dos olhos Glória ao Pai Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Protegei-nos, Senhor Como a pupila dos olhos Ó Senhor Manifestai o poder de vosso braço Dispersai os superpos e elevai os humildes A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações Hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor, manifestai o poder de vosso braço Dispersai os superpos e elevai os humildes Aclamemos ao Eterno Pai Cuja misericórdia para com o seu povo é sem limites E ligamos com alegria de coração Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam Vós que constituístes os sacerdotes como ministros de Cristo e dispensadores dos vossos mistérios Daí-lhes um coração fiel Ciência e caridade Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam A aqueles que chamastes para uma vida de castidade perfeita por amor do reino dos céus Concedei-lhes a graça de seguirem fiel e generosamente as pegadas de vosso filho Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam Vós, que no princípio criastes o homem e a mulher, conservai todas as famílias no amor sincero Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam Vós, que pelo sacrifício de Cristo tirastes o pecado do mundo, perdoai os pecados de todos os que morreram Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam Confirmemos agora nossos louvores e pedidos pela oração do Senhor Senhor, alegrem-se todos os que em vós esperam 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 Amém. Amém. Senhor, que aos famintos saciais de bens celestes, lembrai-vos de vossa misericórdia e concedei a nossa pobreza, tornar-se rica de vossos dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.